Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza, né? Tudo na paz. Mais um vídeo para o canal Triunfo e TV Cultural. Canal que conta histórias, canal de resgate, canal também de entretenimento. Nós transmitimos também outros eventos. Então o canal que é o Triunfo e TV Cultural é pra isso, pra gente mostrar também a história, não é? E a história de hoje, que a gente vai contar aqui no canal, a gente vai lembrar aí a Guerra de Canudos. Canudos que foi atacada em 1896. Canudos que já foi a terceira povoação maior da Bahia, ou seja, se transformou numa grande cidade, né? Tinha mais de 25 mil habitantes. Então a gente vai contar essa história, a passagem também de conselheiro aqui no município de Kijing. Vamos lá! Olha, quando o conselheiro saiu lá do Ceará, que ele era cearense, né? E saiu pelegrinando pelo Nordeste, e nessa pelegrinação ele pregava a palavra de Deus, né? Ele também dava esperança para o sertanejo, que na época da seca, sofria bastante. E nesta caminhada pelo Nordeste, em que ia em direção a Canudos, e nessa viagem ele passou também aqui no município de Kijing. Claro que Kijing na época não era ainda um município, mas lá em Masseté teve aí um combate. Foi dia 26 de maio de 1893. Foi quando aí os homens de conselheiro, os seguidores, foram atacados pela polícia militar da Bahia. Isso aconteceu dia 26 de maio. O conselheiro estava na casa do senhor Viana, que ele pediu abrigo. E Bruno Masseté, que nos recebeu para contar essa história, num vídeo anterior que nós fizemos aí, falando sobre Antônio Conselheiro, também a guerra de Canudos, e nos relatou e nós fomos visitar esse local, né? Então, na casa do senhor Viana, estava lá tudo tranquilo, num momento de reza, quando foram atacados. Segundo aí Bruno Masseté conta, que teve aí um dos soldados, também que foi morto, tá certo? Então, o conselheiro aí, depois seguiu em frente, passando aí por vários lugares. Bem, e o início da guerra de Canudos foi no dia 7 de novembro de 1896. Por que nós estamos contando essa história hoje? Porque dia 5 de outubro é comemorado, não sei se a gente fala comemorar, não é que foi uma grande tragédia que aconteceu em Canudos, mas comemorar o fim da guerra, não é? Então, hoje nós temos 125 anos em que foi dado fim a guerra de Canudos. Uma guerra que custou muito caro para o sertanejo. Sertanejo que tinha toda a sua esperança ao lado de conselheiro, né? Porque na época que era seca medonha, e muitos seguidores de conselheiro, que trabalhavam até para coronéis, seguiram o conselheiro. Como foi que tudo começou? Uma mentira, né? Porque Antônio Conselheiro havia encomendado aí uma remessa de madeira, vindo lá de Juazeiro, para a construção da igreja, né? E o que foi que aconteceu? Conselheiro pagou a madeira, pagou, mas não recebeu. É aquele velho ditado, aquele golpe, né? E surgiu aí um boato de que conselheiro e seus seguidores iam invadir Juazeiro para buscar madeira na marra, né? Mas tudo isso aí não passou de um fake news, como a gente fala hoje, né? De uma mentira. Então, o prefeito lá de Juazeiro, né? O representante lá de Juazeiro, não perdeu tempo, né? Ele mandou aí uma carta ao governador da Bahia para que tomasse providências, né? Porque corria risco, né? De uma invasão. Mas nada disso aconteceu. Mesmo percebendo que era uma mentira, a tropa seguiu, né? Indo em direção a Canudos, né? Canudos que quando Antônio Conselheiro chegou lá em Canudos, né? Já tinha, desde 1893, que Conselheiro, né? Chegou em Canudos, lá no local onde aconteceu a guerra, bateu lá o seu cajado e disse é aqui que a gente vai parar por aqui mesmo. A minha caminhada para por aqui. E a gente vai formar aqui uma povoação. Já morava alguns sertanejos, né? Algumas casas já tinha lá, mas é aqui que nós vamos ficar. E deu o nome de Belo Monte, né? Então, voltando à questão de Juazeiro, aí mandou uma tropa, né? Mandou uma tropa sobre o comando aí do Tenente Manuel da Silva Pires Ferreira. E após vários dias aí, que está em Juazeiro, vendo que o rumor era falso, o destacamento aí policial decide partir também em direção a Canudos. Isso aconteceu em 24 de novembro de 1896, né? E essa tropa não passou de Uauá. Foram surpreendidos pela madrugada ainda, né? Pelos homens de Conselheiro, né? Que defenderam o seu território. Então, os seguidores de Conselheiro, que estavam aí sob o comando de Pajeú e João Abade, defenderam com unhas e dentes, né? Porque não tinha nem armamento direito. Porque quem tinha armamento era a polícia, né? E acabou que sendo derrotada, né? A polícia, que foi aí o primeiro combate, né? A polícia foi derrotada já lá em Uauá. Então, apesar aí da aparente vitória, a expedição aí estava derrotada, pois aí não tinha mais força nem coragem para atacar Canudos. E naquela mesma tarde, saqueou e incendiou o Uauá e retornou aí para Juazeiro com 10 mortos. Um com oficial, 7 soldados e 2 guias e 17 feridos, né? Então, isso aí foi o primeiro combate que aconteceu. Aí teve a outra expedição também que foi derrotada também. Aí teve outra expedição que foi também derrotada, né? Mesmo assim, insistir, passou algum tempo que é a segunda expedição, né? Que foi aí considerada insignificante quanto ao número também, né? Nas palavras do comandante, ocasionaram aí a retirada das tropas. Bom, e aí na terceira expedição, nós tivemos aí o exército comandado pelo Moreira César. Esse Moreira César era conhecido como corta-cabeça. Mas pela sua audácia, sua confiança, ele não quis invadir Canudos com armamentos para matar. Ele queria prender, prender os conselheiros, os conselheiristas, né? E mesmo enfermo, teve um problema de saúde, ele decidiu, mais ou menos ao meio-dia, invadir Canudos. Aí foi onde deu tudo errado, né? Ele tinha feito uma primeira estratégia. Até o tenente Tamarindo, né? Ele disse, é melhor a gente seguir a sua estratégia. Mas não, ele foi teimoso e mandou invadir Canudos. Queria tomar e prender todo mundo. Mas foi o que aconteceu. Ele acabou sendo também morto. Ele foi, através de um tiro de Pajeú, acabou ferindo gravemente o Moreira César, que é o corta-cabeça. E em poucos dias aí, dois ou três dias, ele acabou morrendo. A tropa tinha decidido voltar, né? Para não atacar mais. Mas aí, com a insistência dele mesmo, já agonizando para morrer, ele determinou que o exército atacasse. E aí foram lá, foram lá, né? Foram tentar também tirar alguns comandados que estavam lá já dentro de Canudos. E acabou, quem correu, viveu. E quem não correu, morreu, né? E entre eles, o Moreira César, né? Que era um bicho perigoso, né? Um cabra perigoso. E acabou sendo abatido, né? Depois veio aí a quarta expedição, que foi também em abril de 1897, que a representação da derrota foi enorme, né? Principalmente porque se atribuía ao conselheiro a intenção de restaurar a monarquia. Foi mandada uma nova expedição, já em abril. Quem comandou aí, sob o comando, é o general Arthur Oscar Andrade Guimarães. Que aí, nessa quarta expedição, é como o conselheiro dizia, está nas mãos de Deus. E aí aconteceu o quê? Um massacre aí final, né? Porque o exército já estava pegando aquelas estratégias melhor, né? Já estava conhecendo melhor a área, já estava conhecendo melhor a área. Porque nos primeiros combates, os conselheiristas derrotaram por conhecer muito o território, né? E aos poucos, aí o exército também foi conhecendo o território. Aí usou estratégia de não entrada de alimentos para o arraiar de canudos. E também de não pegar água. Então foi vencido pela sede e pela fome. E aí muitos entregaram, os conselheiristas se entregaram. E muitos dos que se entregaram também foram mortos, né? Tinha um lugar que se chamava Garganta Vermelha. E aqueles que eles achavam que eram mais acesos na guerra contra o exército, senão eles degolavam, né? Levavam lá para Garganta Vermelha e passavam a faca na guela, né? Chamavam a Garganta Vermelha porque era cortada a guela, o pescoço da pessoa, e aí ficava aquela lista vermelha, né? Então aconteceu aí o massacre. Então alguns conseguiram sobreviver que sumiram, né? Ou assim, fugiram. E teve deles aí que continuou lutando até o fim. Não se dobraram ao exército. Como no caso aí de Lucena, né? Lucena que era um grande combatente, um grande atirador, né? E não se entregou. Morreu aí lutando. E o exército acabou colocando fogo em todo o povoado de Canudo, né? Em todo o arraiá de Canudo. Aí morreu homens, mulheres, crianças. As pessoas que não estavam nem lutando morreram, né? Isso foi a mando do presidente da época. Então essa foi a história de Canudos, que completou essa semana, ou seja, dia 5 de outubro, completou 125 anos em que a guerra foi cessada, né? 125 anos. E hoje só resta lá em Canudo, só o local da guerra, claro que não tão local, né? Porque onde era o arraiá mesmo, onde tinha a igreja, hoje é o açude, o açude de Cocorobó, né? Que está lá em Canudo, aquele grande açude, aquele mar de água. e o local onde tinha muitas residências era ali dentro mesmo, né? Dentro do... Onde é o açude. Ok? Então, foi mais um vídeo para o canal Triunfo TV Codual, só para a gente lembrar sobre essa data, né? Sobre essa guerra de Canudos que aconteceu há 125 anos atrás. Que começou no dia 7 de novembro de 1896. Terminou no dia 5 de outubro de 1897. Ok? Tchau, tchau. Agradeço a todos vocês pelo carinho, por ter assistido o vídeo até o final. Se inscrevam no canal. Vamos aumentar aí a quantidade de inscritos. Você que está nos assistindo, que não é inscrito ainda, peço por favor que se inscreva. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais para que mais pessoas venham assistir os nossos vídeos, né? E conhecer as histórias. Ok? Tchau, tchau. Um beijo no coração de todos.